Assim ó, alô, poderia falar com o J.K.? Ela, tá doida pra me dar xereca Vou comer mais javes e ela, eu vou catucar sem dó Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Ela, tá doida pra me dar xereca Vou comer mais javes e ela, eu vou catucar sem dó Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Ela, tá doida pra me dar xereca Vou comer mais javes e ela, eu vou catucar sem dó Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Ela, tá doida pra me dar xereca Vou comer mais javes e ela, eu vou catucar sem dó Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu faço o cano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Na tcheca, na tcheca, na tcheca eu vou ir do ano Ah, senhor! Alô? Poderia falar com o GK?